A purificação é um requisito muito, muito sério para que haja reavivamento, para que haja fogo de Deus. Eu estou alegre porque é mais uma H11 que está só começando. Então, bem-vindo, bem-vindo. Nós estamos em 2 Cronicas 34. Estamos começando a viver o reavivamento de Josias. Jesus. Isso mesmo. Falamos nos últimos episódios sobre Josias. O menino de 8 anos que começou a reinar. E aos 16 anos ele tem um encontro com Deus. E a vida de Josias não é mais a mesma, porque ele tem um encontro com Deus. É isso. Está aqui. Ele começa a buscar ao Senhor Deus. E aí, no 12º ano, ele começa a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Isso está no verso 3 do capítulo 34 de 2 Cronicas. Olha, era muito trabalho. Era muito trabalho ter que reparar tudo o que tinha sido destruído, jogar fora, destruir aqueles altares, aquelas coisas, os ídolos de metal e coisas feias. Nós já falamos em vários momentos aqui no H11 que não foi brincadeira nesta época aqui, minha gente. A perversão, inclusive, a perversão sexual. Se você acompanhar a série de Ezequiel, a série Jeremias, aqui no canal, as séries estão todas aí. Por isso eu sempre digo, se inscreva no canal ou leve alguma pessoa da sua casa a se inscrever. O seu filho, o meu filho tem só 16 anos. É mesmo, é? Josias tinha 16. Leve seu filho, sua filha, a se inscrever nesse canal aqui. Mas olha, era muito trabalho para Josias. Sob as suas ordens, diz o verso 4, foram derrubados os altares dos balins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares. E não vá pensar aqui que eram ossos de sacerdotes de Deus. Não, eram sacerdotes corrompidos. Sacerdotes que mereciam ser esquecidos. A existência desses sacerdotes corrompidos. Homens que se tornaram uma maldade. Eles tinham que ser esquecidos e Josias mandou queimar os ossos deles. Queimem os ossos. Mas já estão mortos, rei. Não, eu quero que vocês queimem os ossos desses sacerdotes. Eu quero que eles desapareçam. Eles precisam desaparecer da história. E assim, olha o final do verso 5, gente, do capítulo 34. Ó, assim, Judá e Jerusalém foram sendo purificadas. É isso. Purificação chegando. A purificação é um requisito muito, muito sério para que haja reavivamento. Para que haja fogo de Deus. É, purificação. Nas cidades das tribos de Manassés e Efraim e de Simeão e até mesmo de Naftali, nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes. Esmagou os ídolos, olha só. Esmagou os ídolos. Reduziu-os a pó. Despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E então, Josias voltou para Jerusalém. Que coisa. O próprio jovem Josias estava participando desta operação. Uma grande operação limpeza. Olha só. Consegue observar isso? O próprio jovem, rei Josias, estava comandando esta operação. Ele não confiava. Ele queria estar junto. Ele queria estar vendo a limpeza sendo efetuada. Ah, como eu gostaria que líderes do nosso país, do legislativo, do executivo, acompanhassem o H11. Como gostaria, sabe? Como gostaria. Pode ser que algum esteja até acompanhando. Será que não? Acho que sim, né? Será? Bom, é. Mas aqui está. O líder purificando o próprio Josias. O jovem Josias. Derrubando tudo. Limpando tudo. Veja. Deus precisa de homens corajosos, fortes. Guerreiros para purificar. Josias está purificando. E aí voltou para Jerusalém. E agora começa algo muito importante. Nesse exato momento aqui. No verso 8 do capítulo 34 de 2 Cronicas. Que maravilha, gente. Gente, aqui a gente não enxerga nada de Manassés. Não enxerga nada de Amon. Não dá para dizer que esse rapaz é aqui. Este rei aqui é neto de Manassés. O rei mais perverso da história. Não dá de dizer que esse rapaz aqui é o filho de Amon. Mas é. No 18º ano do seu reinado. Aqui Josias estava com 26 anos. 26 anos. Veja. E foi crescendo. Foi uma ascendente. Foi um crescimento. Foi um crescimento. Vamos libertar lá. Vamos purificar aqui. Vamos fazer isso ali. Isso mesmo. Vamos reacender a lâmpada. A lâmpada de Deus aqui, ali. Agora vamos chegar em Jerusalém. Vai chegar a hora. 26 anos de idade estava Josias. No 18º ano do seu reinado. A fim de purificar o país e o templo. Ele enviou Safã, filho de Asalias e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Oh, meu Pai amado, que coisa tremenda. O templo em Jerusalém precisa ser restaurado. Eu fico me imaginando quantas orações sinceras de Josias chegaram ao trono de Deus. Oh, Senhor meu Deus, Deus de Davi, eu preciso sabedoria, Deus de Davi. Eu quero limpar o templo. Ajude-me a fazer isto na hora certa. A oração de Josias. Ele chegaria no templo. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Iuquias a prata que havia sido trazida do templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Às vezes tem uma coisinha que a gente pensa assim, ah, mas não precisa esclarecer isso porque todo mundo sabe, mas não é assim, né? Esse aqui, ó, Manassés e Efraim, isso aqui são as tribos de Manassés e Efraim. Esse Manassés aqui, ó, não tem nada a ver com o rei, o perverso rei, né? Manassés, rei perverso é uma coisa. E aqui esse Manassés e Efraim, Manassés foi filho de José, lembram? E Efraim também, filhos de José, e agora tinha o povo de Manassés e povo de Efraim, ó, né? Então, e todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma no templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Veja, investimento. Sem investimento não há possibilidade de transformação. Sem investimento não existe transformação. Aí o pessoal grita, esperneia, pula por aí, né? Faz vídeo sobre dízimo, faz vídeo sobre oferta. Olha, é uma ignorância tão grande, gente. É uma coisa tão terrível. Não, 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 não. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é uma ignorância. É uma ignorância. É, eu não dou oferta para ninguém. Eu não dou dízimo para ninguém. Minha gente, sem investimento não há mudança. Sem investimento não há reparo algum. Não há transformação alguma. Lá no Zimbábue, em Mutare, eu estou correndo aí para a gente ver aquele trabalho lá, totalmente transformado. Graças a Deus as coisas estão acontecendo e a gente vai celebrar. Mas temos que trabalhar. Porque não tinha como aquela escola lá ser coberta com palha ou coisa parecida, não é verdade? Como aconteceu, como falamos aqui, escola que pegou fogo, lá no Níger. 26 criancinhas que morreram agora, há dois, três dias atrás. Transformação, precisa investimento, precisa dinheiro. Não há transformação sem investimento. Olha aqui, ó. Então, eles pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo e também deram dessa prata para os carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Tinham deixado ficar em ruínas tudo e agora era a hora de reparo e todo mundo deveria participar. Tribo de Marassés, tribo de Efraim, povo aqui, povo lá. Todo mundo teria que participar. Todos vamos ofertar, vamos correr, vamos trabalhar para que haja mudança, para que haja restauração. É isso, use o seu dinheiro para ajudar a restaurar, para ajudar a mudar, para ajudar a fazer. É isso, é isso mesmo. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão extraordinário. Olha o verso 12. Verso 12 de 2 Crônicas 34. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade, com fidelidade. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela fidelidade deste povo aqui, que são um exemplo para nós. Obrigado, Senhor. Vocês estão vendo, gente, o mover que houve no reinado de Josias. Houve um mover extraordinário. Pastor Edson Bruno, nem está aparecendo você. Claro, são episódios reavivantes. É fogo queimando. Imagine Josias viver um reavivamento pessoal, tão poderoso, tão extraordinário, que ele faz esta revolução que está aqui no capítulo 34 de 2 Crônicas. É uma revolução extraordinária. Vamos reparar isto, vamos reparar aquilo. Pegue a prata lá, traga a prata para cá, coloque a prata lá. Isso, pague com este ouro, com esta prata, os trabalhadores aqui, os trabalhadores lá. Mas isso vai demorar e vai demorar muito. Não importa. Vamos trabalhar, vamos reconstruir, vamos reparar. É isso. Isso é reavivamento? Isso aqui é um episódio reavivante ou não, gente? Responda-me. Que coisa extraordinária. Amanhã nós vamos continuar. Aqui a partir do verso 12 aqui. Amanhã. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estás nos empolgando, estás falando conosco. E eu sei que nós podemos usar as bênçãos que tens colocado em nossas mãos para ajudarmos a transformar a terra, ajudarmos a transformar este mundo. Livra-nos de ganância, Senhor. Livra-nos da ganância. Livra-nos. Ajude-nos, Senhor, a sermos reavivados. Ajude-nos a fazermos propósitos diante de Ti, Senhor. Para restaurarmos. Para consertarmos coisas que precisam ser consertadas. Ah, Senhor, ajude-nos a vivermos aqui este reavivamento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que coisa fantástica isso. Eu fico por aqui. Até amanhã. Amém.